A moda goiana começou a se desenvolver na década de 70. Na época era muito difícil trazer roupas de outros estados. A primeira feira aberta foi a feira hippie e logo ganhou forma e tamanho. Se tornou a maior feira livre da América Latina. Tudo produzido aqui em Goiás. Produto que atraía gente de todo o Brasil, já que o preço era baixo e o revendedor ganhava um bom lucro em cima da venda. A confecção goiana foi ganhando espaço de grandes avenidas, como a Bernardo Saião e a 24 de outubro, até chegar à famosa região da 44. A tendência é que isso cada vez se concentre mais em Goiás. E Goiás tem o protagonismo da moda no Brasil e isso se deve ao trabalho especificamente de empreendedorismo do goiano e o apoio das entidades, que têm feito um grande trabalho nesse sentido. A própria Federação do Comércio, da indústria, o SEBRAE, que vem apoiando o crescimento desse arranjo produtivo. Se antes os clientes precisavam ir até São Paulo para comprar e revender roupas, agora não mais. Goiás está mais centralizada, é quase que o meio do caminho. Justamente por isso, tem ganhado cada vez mais o gosto dos revendedores de moda de todo o Brasil. Na mesma direção, vem a localização da Avenida 44. Ao lado da rodoviária de Goiânia, da feira Hippie de Hotéis, o lugar de início já era maravilhoso para quem vinha comprar na feira. O tempo passou, ganhou os olhos de grandes investidores e se tornou hoje o maior polo atacadista de moda do Centro-Oeste e o segundo maior do Brasil. Hoje a 44 recebe pelo menos 200 mil revendedores de moda por semana, que movimentam por mês quase 600 milhões de reais. São 150 mil empregos diretos em mais de 20 mil pontos de vendas. Só um dos shoppings deste empresário já teve a necessidade de fazer seis expansões. Tudo para atender o cliente. A gente estudou, a gente foi ouvir a pessoa mais importante, que é o cliente, que é o comprador de moda e o lojista, o confeccionista. Para que ele viesse para cá, acreditasse e desenvolvesse esse projeto junto conosco, a gente foi ouvi-los. E a gente viu que precisava de um empreendimento que tivesse conforto, que fosse climatizado, que tivesse segurança, que tivesse estacionamento para carro e para ônibus, que tivesse alimentação, que tivesse hospedagem de qualidade. Um dos pioneiros na região foi o Iris. Começou pequeno vendendo moda masculina. Mudou o perfil, hoje vende roupas femininas e só no atacado. E é assim, moda de Goiás exportada para o mundo. A gente atende alguns estados, como Diógia, para Atlanta, a gente vende para na Flórida, Miami, Boca Raton e várias cidades dos Estados Unidos. Hoje, inclusive, a gente está separando mercadoria para Santa Cruz de Lacerra, que já tem uma parceria há mais de quatro anos. E a gente atende Uruguai, Argentina, Paraguai, vários clientes. Nós detemos aqui, graças a Deus, hoje 19 lojas nesse shopping. Mas que a marca trabalha são duas lojas, uma embaixo e essa aqui. Também, Logias Tameire começou vendendo sapatos de porta em porta. O começo foi com a sacola de sapato, 700 reais. Tudo começou assim, com o marido desempregado, um filho de quatro meses e 700 reais de mercadoria. Esse foi o meu começo. Até que ela acreditou na força da região da 44. Em apenas dois anos, passou a produzir. Melhorou a qualidade do que vendia. E mais, muito mais do que dobrou o patrimônio. A 44 perdeu aquela fama que, assim, coisa barata, coisa ruim, coisa inferior. Não. Aqui hoje se encontra um produto de qualidade, se encontra uma variedade muito grande, um mix muito grande. E a gente já percebe que a gente já está alcançando um outro público. Um público, digamos que, de um poder aquisitivo um pouco mais elevado, né? Um público, às vezes, mais selecionado ainda. E esse público, todo dia, ele quer um produto melhor. E a gente tenta, a todo momento, poder oferecer isso para ele. E quem conhece de moda e de empreendedorismo, garante. O mercado da moda em Goiás promete impressionar ainda mais. Essa é só a ponta do iceberg. E quando eu falo a gente, são todos esses atores. É a Feira Hippie, que é importantíssima para a região. São as galerias, são os shoppings, para que a gente faça esse conjunto, para que a gente atraia cada vez mais compradores do Brasil todo ou até de fora. Hoje nós somos privilegiados quando alcançamos, assim, esses objetivos, né? Então é uma região que vale a pena ter e vir esses empreendedores com ideias de como empreender de verdade. Música Música Legenda Adriana Zanotto